E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Nariely, a artesã responsável aqui pelo nosso canal, gente. Sejam todos muito bem-vindos e o vídeo de hoje é sobre a nossa hashtag As Crochet Amigas. Hoje é sábado e eu vim falar para vocês tudo o que eu produzi no decorrer de quatro semanas, que teve quatro semanas de vídeos para vocês aos sábados, onde eu e as minhas amigas resolvemos criar uma hashtag aqui no YouTube para mostrar alguns trabalhos da gente para vocês, tá bom? E antes de mais nada, eu convido vocês, assim que você terminar de ver esse vídeo aqui, vai lá no canal das meninas, vai assistir o vídeo dela, vai ver o que elas produziram, vai ver se elas conseguiram vender alguma peça, vai ver... Vamos lá, viu, gente? Eu convido muito vocês para vocês irem lá. E antes de eu começar a falar se eu consegui vender alguma coisa, se eu consegui produzir muito e como foi a minha produção, eu vou mostrar para vocês essa última peça aqui, gente, é uma passadeira, a coisa mais linda desse mundo. Eu terminei agorinha, estava fazendo os arremates aqui e descobri, eu até deixei um aqui, eu até deixei ele bem visível, que assim que eu terminar o vídeo eu vou finalizar, porque eu já fiz os arremates de tudo e eu achei que estava tudo completinho. Eu vou tentar ampliar bem a câmera para me mostrar para vocês, ó, a passadeira, linda, linda, linda. Eu fiz ela com sobras de linha, eu já mostrei um vídeo do jogo de banheiro que eu usei essas mesmas combinações, eu só não coloquei o cru no jogo de banheiro, mas eu coloquei o chocolate, o... Esse laranja maravilhoso, que eu estou achando ele muito parecido com... com cor de ouro, parece assim, um laranja muito bonito. Parece um ouro, é um laranja bem mais... bem mais... bem mais... acho bem mais escuro, alguma coisa assim. E é isso, eu vou mostrar agora as cores que eu usei, ó. Esse laranja, na sobrou dele dá para me fazer mais peças, gente. Eu vou... eu pretendo comprar mais laranja para me fazer outras peças. E o cru. E do chocolate me sobrou só esse pouquinho bem aqui, ó. E é isso, ó. Essa passadeira aqui, gente, eu coloquei cinco flores. Essas flores também foram as que sobrou, que deu para me fazer só cinco, que eu queria ter feito mais. Porque eu queria fazer a união no verde aqui, por causa que eu acho que ela ficava mais bonita. Apesar dela estar linda, né? Mas eu queria muito fazer a união no verde. E... Uma coisa que eu quero falar para vocês. Olha esse bico dessa passadeira. Eu vou colocar mais detalhes nessa passadeira em um próximo vídeo que eu quero gravar para vocês, tá bom? Aí eu vou falar todos os detalhes. Mas olha esse bico, gente. Esse bico aqui, eu fiz ele lá do canal da Lauren. Eu vou deixar o link da videoaula para vocês, tá bom? Então, desse bico aqui, eu fiz do canal de lá. Ela tem uns bicos muito lindos. Eu já assisto aqui, já é o segundo bico que eu faço do canal dela. E é um bico mais lindo que o outro. Eu me apaixonei por esse e eu vou continuar fazendo as outras peças que eu vou fazer, tá bom? E deixa eu mostrar, deixa eu falar para vocês agora. E mostrar se eu realmente consegui vender alguma coisa. E quanto foi que eu produzi, tá bom? Eu vou voltar aqui com as peças. Já volto. Olha, gente, essa aqui é toda a produção que eu fiz para a hashtag produzir com as sobrinhas de barbante. Uma peça mais linda que a outra. Eu vou fazer uma playlist aqui no YouTube, aqui no meu canal, com as peças que eu produzi da hashtag para vocês assistirem bem completinho, tá bom? Eu produzi esse kit de suplá. Eu produzi esse lindo tapete hexágono aqui, gente, que ele está fazendo muito sucesso lá no meu perfil no Instagram. Quem quiser ir lá dar uma olhadinha nele, ele está fazendo muito sucesso lá. Aí eu produzi esse. No mesmo esquema de cor, eu produzi esse azulzão aqui, lindo, lindo, lindo. Uma combinação perfeita. Esse tapete aqui, gente, para quem quiser fazer ele, é o tapete Rosa Maria, tá bom? E eu produzi esse trilho de mesa aqui. Eu tinha muita vontade de produzir esse trilho de mesa aqui. Para mim, essa nossa hashtag que eu e as meninas criamos foi assim. Me ajudou muito a colocar, a produzir as peças que eu tinha vontade de produzir. Eu sempre ficava falando, ah, não, depois eu faço, depois eu produzo. E com a ajuda das meninas, eu consegui produzir as peças, tá bom? Esse trilho aqui era um trilho que eu queria muito fazer ele. Ele já estava já há muito tempo. Eu tinha várias fotos salvas dele. Então, graças ao hashtag, eu consegui fazer ele. Eu quero fazer mais, porque dá sobrou. Já me sobrou muita linha, gente. Muita linha, que dá para eu fazer muitas peças. Muitas peças assim. E deixa eu falar uma coisa para vocês, com relação ao tudo que eu produzi. Eu estou com o meu caderno aqui, onde eu mostro tudo para vocês. Olha, o trilho de mesa, eu ofereci ele de R$95,00. Só que, como eu já falei para vocês em outro vídeo, eu tenho um grupo no WhatsApp só de clientes. Nesse grupo, eu sempre priorizo dar um descontinho para as minhas clientes. Aí, esse trilho ficou por R$90,00. Ficou por R$90,00 por quê? Tem uma cliente que ela sempre me compra. Quando ela viu o trilho, ela falou assim, Nari, reserva o trilho para mim. Mas é o seguinte, ela ainda não me pagou ainda o dinheiro dele. Por isso que eu não dei baixa nele aqui. Eu só coloquei que ficou por R$90,00 para me explicar para vocês, tá bom? Aí, aqui, o trilho ficou de R$90,00. Que foi o trilho que a cliente falou, reserva para mim. Se ela me pagar, eu venho e falo para vocês, tá bom? Aí, essa passadeira aqui, eu acabei de fazer ela. Hoje é sexta-feira, é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Eu acabei de terminar ela. Eu já divulguei no meu Instagram. E já estou esperando as clientes virem querer, né, gente? Eu espero que elas comprem. Eu estou quase para falar assim, compra. Eu espero que as minhas clientes comprem. Já fiz aquele esquema de divulgação. Aí, eu fiz agora, depois da passadeira, esse tapete rosa maria aqui. Eu estou pedindo R$45,00 nele, gente. R$45,00. Aí, nesse esqueminha de cor. Eu também estou vendendo ele junto. Eles dois, juntinho. Tem uma cliente que também está lá no grupo. Ela disse assim, Nari, essa cliente aqui. Essa cliente desse aqui é de outra cidade. Ela não é daqui. Ela sempre me compra. Essa aqui é daqui da minha cidade. Ela disse, Nari, se daqui para o começo do mês, que é agosto, né? Se tu não conseguir vender, eu quero ele. Porque ela disse assim, eu não vou empatar a tua venda. Eu não vou dizer separa para mim, porque eu não vou empatar a tua venda. Mas se tu não conseguir vender, eu quero ele. Aí, o que eu fiz? O que eu fiz, já. Eu estou tentando vender. Se daqui para o começo do mês, um exemplo, dia 5. Se eu não conseguir vender, eu vou mandar mensagem para ela. Eu vou falar assim, ó. O par de tapete, porque eu ofereci lá no meu grupo, limpar. Eu ofereci eles, ó. O Exiton, eu ofereci de 50 reais. E esse aqui de 45. Aí, os dois, eu ofereci por 90 reais, entendeu? Lá no meu grupo lá. Foi isso que eu fiz. Foi. Foi por 90 reais. Eu ofereci os dois lá no meu grupo. Aí, isso daqui para o dia 5. Eu não consegui vender. Eu vou, mando mensagem para ela e falo que está disponível. Por que ela não pegou ainda, gente? Por causa que ela gosta, ela paga no cartão. Aí, ela disse que ela estava sem limite no cartão dela. Então, ela usa o cartão de crédito para pagar. Eu uso a minha maquininha, que nessas horas ela é salvo, né? Ela já me comprou outras vezes também. Ela já é minha cliente fiel, fixa. É só eu ter peças assim. Ela sempre compra. Quando não, ela encomenda, tá bom? Aí, as outras peças que eu fiz, que eu já mostrei para vocês também, são esses dois mini suplá aqui. Confesso para vocês que eu ainda não ofereci eles. Eu vou vender a 12 reais cada um. Vou colocar na minha loja, na Shopping, que eu estou tentando colocar uns produtos lá. Falta só eu cadrastar as peças que eu estou produzindo. E eu acho, gente, que o esquema era esse. No total, eu fiz 185 reais com as sobrinhas de linha que eu tinha. Eu não consegui, tipo assim, eu não consegui vender nada. Mas, eu acredito que eu vou vender. Eu acredito que eu vou vender. E é assim, gente. Eu acho assim. Não sei se para ir para vocês, como é que está a venda na cidade de vocês. Aqui, eu não vendo muito aqui na minha cidade. Eu falo assim na cidade de vocês, mas eu não vendo muito na minha cidade. Eu vendo mais online, eu envio mais pelos Correios. Clientes mesmo da minha cidade são poucas. Um exemplo é esse daqui que quer. Mas, assim, o que está no esquema para me vender é esse e esse aqui. Está no esqueminha. Eu até conversei hoje com essa cliente aqui. Ela mandou eu ver o frete das peças que ela me pediu. Porque ela também pegou umas peças minhas na pronta entrega. Que eu tenho. Que eu também estou produzindo peças na pronta entrega. Aí, ela foi, pegou e mandou eu ver o frete. Então, isso quer dizer que ela vai ficar com esse aqui, né? Aí, gente, nos próximos vídeos da hashtag. Deixa eu falar agora dos próximos vídeos. Eu vou falar para vocês se eu consegui vender essas peças. E também, eu vou falar para vocês se eu consegui vender. E se prepare, viu? Porque os próximos vídeos das próximas semanas vão ser muito legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E, assim, não esquece. Se você quiser participar da nossa hashtag, quiser usar a hashtag AsCroxamigas, pode gravar um vídeo. Pode colocar lá na descrição do vídeo. É a hashtag que vocês são muito bem-vindas para participar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários para mim qual foi a peça que vocês mais gostaram. Eu confesso que eu gostei de todas elas. De todas mesmo. Mas, assim, se fosse para mim, Nariely, tirar uma peça para me usar, eu tiraria o trilho de mesa. Por quê? Por causa que eu tenho muita, muita vontade de ter um trilho de mesa desse. Então, eu acho que eu tiraria esse trilho de mesa para mim. E vocês? Me conta aqui nos comentários qual dessa peça. Essas cinco peças que eu tenho aqui. Vocês comprariam para vocês. Vocês tirariam para vocês. Comprariam. Vocês fariam para vocês, tá bom? E é isso, gente. Vai visitar os canais das meninas. Deixa um like aqui. Comenta. Se você gosta de crochê e tiver uma amiga que também gosta e não conhece nosso canal, envia nosso vídeo para ela, tá bom? E é isso. Um beijo para todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!